Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! Olha, essa cafeteira elétrica da Britânia era o que faltava pras suas manhãs ficarem completas. Seja pra sua cozinha ou escritório, você sempre tem um café quentinho em mãos. Isso porque a placa aquecedora mantém a temperatura por mais tempo. Bom, né? E tem mais. Ela prepara até 15 cafés e ainda dá pra servir antes de terminar o preparo. Prático, hein? Com ela todo mundo vai começar o dia mais animado, né? Ah, e uma dica é adoçar direto na xícara. Assim o café não oxida e cada um coloca a quantidade de açúcar que quiser. E aí, bora tomar um cafezinho? Aproveite e adquira a Troca Certa, que garante a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, consegui te ajudar?